Fala galera, Martina, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom tropa, eu tô juntando meu loot aqui, galera. Vou lá ajudar o clã Raidar, o vizinho deles ali, tropa. Eu acho que até é uma base pirâmide, né? O cara fez um negócio quadrado, é uma construção quadrada em volta da base pirâmide, né? A gente é vizinho deles e eu tô indo lá pra ajudar eles Raidar, né tropa? Então já pra sair do servidor também, entrou muita gente que toca aqui no servidor, galera. De ontem pra hoje entrou bastante gente, galera. Um xingando o outro, ele é o mais feio do mundo, tropa. Tem que ver que coisa mais horrível. Vocês não vão ver no vídeo aí, galera, porque eu cortei, tá? Eu sempre vou cortar no vídeo, quando aparecer hack, gente toxa, essas coisas, eu sempre vou cortar no vídeo, tá tropa? Pra não aparecer. Oi, vamos lá galera, aqui ó, a basinha. É do lado da base dos caras aqui, tropa. Eu trouxe da minha base lá, né? 20 dinamites, 20C4. Até as 20 dinamites foi da base dos caras lá, né galera, que quebraram o meu carro. Quebraram a roda do meu carro, né? Eu fui lá e quebrei um pouquinho, né galera. Só um pedacinho da base dos Pratinovski. Virou só um farelinho aí, eu usei o farelo da base dele pra fazer o meu carro. Tá, bando? Deixa pra ele gastar o luxo deles ali. Apesar que o meu luxo eu vou deixar pra eles aqui, tropa. Mas eu não vou sair do servidor não, tá galera? Vou continuar no servidor, vou tentar ficar até o final. O problema desse servidor aqui, galera, é que eu fiquei muito atrasado, porque eu não joguei no final de semana, né? Não fiquei muito focado nesse servidor aqui, até porque eu tô jogando no outro blog também, tropa. Só que no blog eu tô jogando com uma outra conta minha, tá? Uma conta nova. Tô querendo subir, avançar as horas, né galera, da outra conta, e também levantar sub-lívio, todo isso eu devo encontrar. Porque eu quero comprar a caixa da lenda, galera. Quero upar a outra conta igual a UPS daqui. Sem falar da minha outra conta do iPhone também, né? Eu tô tentando encontrar o outro. Achei que ia dar de correr, tropa. Não deu pra correr, não. Ai, meu luxo ficou em cima da base, em vez de cair, ó. Consegui pegar? Não consegui. Caramba, bolas. Vamos usar um pouquinho de bandagem aqui. Pelo menos a arma eu consegui pegar, tropa. Acelera bem. Ó, peguei mais uma bandagem, boa. Ó, vamos meter ele em bomba aqui já. Pertamos para os platinhos se era aqui mesmo, galera, que era pra raidar. Claro que é, então. Vamos meter ele em bomba. Ah, vamos. Cuidado que explode, viu? Ih, de ferro. Meu Deus do céu. Vai tomar o famoso, pessoal. Ah, banda. Falei que explodia, pratinha. Se eu não quis acreditar no alfa, avisei. A bomba explode, bem. Vamos embora. Ó, os pretos estão falando aqui, as portas estão sempre adiadas, galera. Eles estão que andam pra dentro da base, ó. Tudo sem cade... Nossa, está sem cadeado mesmo, galera. Meu Deus do céu. Abre, portinha infeliz. Vamos embora, galera. Tem duas portas saídas aqui, ó. Agora lá... Bom, vamos quebrar essa daqui mesmo. É, o cara está aqui. O cara está aqui. Bom, se ele está aqui, então a saída é aqui, né, troca? Ah, vamos. Ah, upou a porta. Bem na hora. Ah, não, galera. Carambolas. Eu vou quebrar a parede aqui, ó. Aqui está o luxo. O luxo está aqui, galera. O luxo está aqui. Vai, vai, vai. Regaça, regaça. Agora o problema é que eu não sei quantas bombas já foram. Vamos colocar a sete. Acho que vai quebrar. Não quebrou ainda? Ei, eu... Nossa. Ah, estava a metade. Eu coloquei sete. A metade. Poxa, vai, mais uma, mais uma. Vai, o dinamite agora quebrou. Quebrou. Vai, vai, vai. Ah, bando. Ah, mentira, galera. Não é possível entender esse, meu Deus do céu. Ah, não. Ah, a porta está quebrando. Boa. Bom, coloquei a sequar tudo. Ah, vamos. Quebrou, quebrou. Boa. Ih, a porta está cadeada. Meu Deus do céu. Oh, Platinha. Coloca a senha nesse cadeado, Platinowski. Quer dizer, coloca a senha no cadeado. Não, Platinha. Estou ficando aí, velho. Muito obrigado. Abra a portinha agora. Vai, abre. Ah, Platinha. Abra a porta. Eu sei que você quer abrir a porta, Platinha. Eu sei. Eu acho que eu não estamos aqui. Eu acho que o gabinete vem aqui. Oh, o Titânio. Boa, já vamos travar logo. Aí, estava com o Titânio na mão. Agora a base dele vai cair de quem, né? Se eu não conseguir raidar, se acabar o loot. Ah, o Platinha tem base. Tem esse quadro, ó. Boa, velho. Regaça. Quatro e quatro já era, bem. A base é nossa. Ah, vamos. Vamos. Quebrou. Meu Deus. Agora todo mundo quer passar na mesma porta. Sai da frente, Platinha. Abri até o... Cadê o gabinete? Ixi, o gabinete não está aqui não, galera. Ah, pra dinheiro safado. Guardou o gabinete em outro lugar, Trova. Bom, a porta da esquerda estava de estilo, né, Trova. A porta da direita é de Titânio. Então, provavelmente está no esquerdo da porta aí. A gente não colocou fogueirinha também. O combinador de óleo está ali a todo vapor. Cadê o loot de raid? Loot de raid não tem. O Chico tem bastante corda também. A boludinha. O balu está vazio. Só porcaria. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Olha, não tem nada para deixar. Ih, o Platinho Zé. Olha que mete bomba ali, bem. Vamos, Platinho, Platinho. Regaça logo esse gabinete aí, Platinho Novoski. O gabinete vai estar bem aqui, galera. As duas portas de Titânio. E as outras portas para lá, que vai para dentro de loot, não está de Titânio. Está de estilo. De verdade, nem cadeado não tem, né? Eu acho que a gente não teria loot, galera, para raidar a base se ele tivesse deixado tudo com cadeado. Ah, vamos! Boa lá, o gabinete. Falei, ó. Se a gente tivesse usado fogueirinha, galera, a gente teria usado metade do loot. É só raidar a fitação de ferro. A fitação não pensa. Não me engano, 65 da gente. Vou ser quase, vai dar umas 40, por aí, 30 no máximo. O titular ali, então, vai ser bem menos, né? Vou logo dar o gabinete aqui. A gente, se alguém já... Ah, o Platinho já colocou. Aqui o loot de raid, ó. Aqui, Platinho. Deu um tirinho para mostrar para ele. Está aqui o loot de raid, bem. Não é muita coisa, não, galera. Não pagou o raid. Mas, pelo menos, tirou o vizinho, né? Estava em treta aqui com o vizinho deles. E está cheio de gente no repórter aqui, tropa. Bom, galera. Esse vídeo aqui vocês vão ver bastante vezes, galera. Eu cortar o vídeo, tá? Tanto é esse vídeo quanto os outros também, né, tropa? Ou cortando algumas partes do vídeo. Ou então, escondendo, né, galera. Vai aparecer uma manchinha no vídeo ali. Estou escondendo o nome de alguém que eu matar. Ou que me matar. Alguma coisa assim, tá bom? Ó, Platinho correndo ali. A liberada, liberada com o moço. 52, 52, 52, 53. Toma o outro. O meu filho fez chuva. 36, morreu a bosta. Platinho, respeito, ó. Eu vou fazer isso, galera. Por causa de hack, tá? Como eu falei para vocês. Senão, eu vou ficar deixando aparecer hack no vídeo. Então, liberada com o moço. Ah, é certo. Continuar, pelo amor. É, talvez, galera. 36, 57. Ó, ele dá um vela. Forte, Cinderela. 57 de novo. Mas, você morre, seu bosta. Ele deve estar com 20 de vida. E, olha lá. Eu estou atingindo. O armado que é o farmado do Platinovich. O liberador morreu a bosta. Ah, quem não respeitava, bem. Não fui eu que matei. Não sei quem foi. O importante é que o inimigo está no chão, bem. Ó, Platinho correndo aqui. Platinho, a sua base é sua. Não é mais não, Platinovich. Esquece. Eu não acho que não é ele, não. Sei lá. É, então, galera. Como eu estava falando para você, né, tropa? Não vou mais deixar aparecer no vídeo aí o nome do hack ou o personagem do hack. Tá bom? Gente, toque você também, né, galera. Não vou deixar para cima de vídeo. Ah, Platinho. Somou o liberador, liberador. Tem um chute de novo na fundação. Platinho, corre, donzela. Donzela, não, donzela. Liberador, liberador. Não, não, não. Temos que ser do quarto aí, sim. Morreu a bosta. Que não esqueça, alfabéu. Tudo, gazela, vai embora. Ah, desgramado. Matou atrás da fundação, galera. Mas não é hack não, tropa. O cara deve ser iPhone. iPhone, ele é um pouquinho mais ligeiro do que os outros, tropa. Diz que o processador do iPhone é o melhor processador que existe, né, galera. O problema do iPhone no last é que o last não presta, né, galera. Que é, fica fechando o jogo. Ele está no meio do rádio e o jogo fecha. Enfim, o celular não esquenta tanto, né. Porém, tem que ser um belo com o iPhone, né, galera. Aqui no iPhone 13, 15, pra frente, lá. 16, 17, 20, 32, 50, 10. Platinho. Já de um iPhone que não existe, pro finalista. E lá, vai estar falando de um aqui, bem. Valeu, pro finalista, morre logo. Valeu pelo loot, bem. Pela mãe, perdeu só a M4, não perdeu a roupa, não. Vai dar logo esse loot. Então, galera, como eu estava falando pra você, tropa. Não vou deixar mais aparecer errar aqui no vídeo, essas coisas, tá. Nem gente toque também, a pessoa que entra no servidor ali, fica ali, querendo atenção, esse tipo de coisa. Vou esconder o nome, tá, galera. Cuidado, morre logo abaixo. Platinho. Ele tá dando uma, Platinavski. Deixa a roupinha aí, deixa. Sininha, cadê a roupa dele? Não dropou, não, ó. Não dropou assim, ó. O corpo do personagem dele tá pelado. Nossa, olha, tanto de arma, meu Deus. Não, dropou a roupa. Ficou só com a perneira, coitado. Ficou pelado. Ó, mais uma usa ainda. Deixa eu trancar de volta isso daqui. Não, tem qual equipe que o Splatinho me colocou. Acho que ele tá mais focado no PVP, ó. Saio pra fora de novo. Oi, Platinho, cadê você, bem? Essa sim, a galera, o repórter tá lotado. Ó, Platinho, atrás da fundação. Ah, meu Deus. Cuidado, viu, Platinho, vai explodir. Vai explodir, ó. Eu acho que é o mesmo cara, ó. O mesmo cara, não. Não, o mesmo cara, não. Eu acho que é eu que tô lagado mesmo, galera. Não é iPhone, não. Agora aqui, liberando aí, liberando. Rude, foi de 57. Chute de 57, morreu com a bosta. Platinho, respeita o Alpha. Respeita o Alpha, Platinho. Eu voltei pro meu Rude, rapaz. Você respeita o Alpha, Platinho. Então, galera, com esse Rude aqui, tropa, é um Rude que eu jogo com ele há mais de dois anos já, né, tropa? Então, é um Rude que é muito difícil eu... ficar ruim, né, galera? No caso, eu troquei Rude de vez em quando, hein, tropa? Eu fico sem atirar porque eu imagino que eu tô com o gatilho, né? Mas eu... Já cai a ficha ali, já... Ah, mano! Filho da mãe. Aí, essa vai pegar. Boa. Ah, mano! Já que o Spike, Platinho, vai Scrooge! Scrooge, 132. Puxa, Platinho, puxa aqui, tá sem nada. Puxa, que não tem. Onde você vai, seu Gazela? Vem aqui, Gazela, onde você vai, Ben? Olha, parece que é um abobrão, Karim. É literal, igual a uma pobre. Sabe quando você pega um abóbora e joga no chão? Olha o Patinho, ó. Aí, pega aqui, pega com o Chute, 228. Chute, 229, a Fugação morreu na volta. De repente, eu não vai vir pra aqui, né? Eu não vou ver, Ben. Eu vou levar esse Lúcio na base logo, galera. Tem mais gente aqui, hein? Acho que já foi embora todo mundo. Então, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Amanhã continua. Tamo junto, nós. Valeu e tchau, obrigado. Deixa o like. Platinho, nós. Fui. Platinho. Ó, likezinho, Ben. Já sabe, né? Deixa o like.